Eu sou maloc, só porta ciclone Toma cuidado antes que nós clone A frente verso do seu cartão preto E acaba fodendo seu nome Empilho o dinheiro dentro do meu quarto Dentro do meu carro, tabela de stand Vai ficar de quatro bandida safada Que hoje eu te como dentro da macan Fatec do brilho foda, mano Eu levantei uma merra Spot eu pagar em dólar Eu vou lá e compro uma meca Beat eu falar que eu sou chave Quer fumar meu ice E ligante tá uma loca Minha Mercedes não tem chave Liga a nave, aperta start Com o sensor do lado Pega a Glock e moca A peça na meca tem fundo falso Fatec do brilho foda, mano Eu levantei uma merra Spot eu pago em dólar Eu fui lá e comprei uma meca Eu fui lá e comprei uma meca Bolei um olde, sabe quem Conta, divide, só de cem Renanxi, jet e fogo na parede Dando fuga dos policia, ela no toque da Tiger Vida louca, não corre do dinheiro Essa buzinha só quer aceitar no peso Cê vai sonhar, mas sou seu pesadelo Foda-se o GD é ma beca Não corre risco qualquer Back buz, só do pé Patec do brilho foda, mano Eu levantei uma merra Spot eu pago em dólar Eu vou lá e comprei uma meca Beat eu falar que eu sou chave Quer fumar meu ice E ligante tá uma loca Minha Mercedes não tem chave Liga a nave, aperta e start com o sensor do lado Pega a Glock e moca a peça Na meca tem fundo falso Patec do brilho foda, mano Eu levantei uma merra Spot eu pago em dólar Eu fui lá e comprei uma meca 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 Obrigado.